Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem está falando é o Tirano e bem-vindo ao canal Tirano Rex. Bom pessoal, muitas pessoas estão se perguntando como é que pode ser essa quarta temporada de acampamento jurássico. Porque é óbvio que vai ter uma quarta temporada. E se você quiser saber as teorias das pessoas, o que pode acontecer nessa quarta temporada, né? Desculpa, falei errado. Aqui é o canal certo pra você saber isso. Então se você quiser saber, se inscreva aí, deixe o celular aqui e compartilha. Então vamos lá pro vídeo, que é o que interessa. Então pessoal, o que pode acontecer? Bom, na minha opinião, no episódio 1 da quarta temporada, os acampistas podem começar a ser atacados pelo dinossauro que está preso lá. E o amosassauro de repente aparecer, já que ela está solta pelo oceano inteiro. Então aí acontece o seguinte, a bússola quebra, a ida deles pra Costa Rica acaba perdendo a rota e indo direto pra Ilha Sorna. Então, mas o que vai acontecer depois que eles irem pra Ilha Sorna? Então pessoal, aí acaba acontecendo o seguinte, eles chegam na Ilha Sorna, eles acabam encontrando os ossos do tiranossauro Rex que morreu. Então acontece o seguinte, o espinossauro aparece lá, na minha teoria, e começa a correr atrás dos campistas. Então, é o mais provável que aconteça isso, não é pessoal? Deixa aí nos comentários o que você acha que pode acontecer. Mas os dinossauros da linha Chaos Effect pode aparecer na quarta temporada? Bom pessoal, na minha opinião, eu acho que não. Eu descarto essa possibilidade deles aparecerem. Mas por quê? Por que eu descarto essa possibilidade? Bom, pra falar a verdade, o Chaos Effect foi uma linha de brinquedos. E também, eu acho improvável que apareça um barco, né, pode ter quebrado num ataque da Mosassaura. Então, eles ficarem presos na Ilha Sorna. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, deixe seu like, se inscreva e falou! E se gostaram, deixe seu like, se inscreva e se inscreva no canal.